O vereador Marco Aurélio Filho destacou durante reunião ordinária da Câmara do Recife os esforços que estão sendo feitos pela gestão municipal para a melhoria da segurança pública na cidade. Eu preciso falar da importância da nossa Guarda Municipal da cidade do Recife. A gente sabe que a gente vem discutindo a valorização da guarda neste plenário desde o ano passado, mesmo de forma remota, é uma luta de muitos mandatos e a questão da segurança pública nas comunidades precisa perpassar pelo debate de incluir a Guarda Municipal nesta discussão. Acertadamente a Prefeitura do Recife já há algum tempo e agora de forma mais intensiva, junto com o secretário que continua, Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã, ele tem feito um exímio trabalho em relação a um dos eixos que eu gosto de dizer que faz parte dessa política pública de segurança. O COMPAS é de fundamental importância quando a gente fala de inclusão social, quando a gente fala de dar oportunidade para aqueles que muitas vezes não têm acesso a uma política pública de qualidade. Um outro eixo que é importante é a questão da iluminação. Hoje, Recife tem dado aí um banho em relação à iluminação de LED nas comunidades do Recife. E o outro eixo seria então onde a gente precisa amadurecer esse debate, que é a questão do armamento da Guarda Municipal. Nós não podemos falar de segurança pública sem falar do armamento da nossa Guarda Municipal. E não tem como ir para a rua, não tem como combater criminalidade simplesmente dando abraço. A gente precisa sim buscar uma política pública efetiva de segurança para a cidade do Recife.